MÚSICA Assim como esse jogo, todos os outros que jogamos são jogos difíceis, são oportunidades que os adversários vêm aqui para nos chatear, para levar pontos. E esse jogo é mais um, o Tom Della é um adversário muito complicado. Os últimos dois jogos foram dois empates, mas em contextos completamente diferentes. O campeonato deles, diferentemente dos outros anos, está sendo um campeonato mais seguro, mais tranquilo a nível de pontos, mas a qualidade está lá, reconhecemos. E sabemos que vamos ter um jogo completamente duro para segunda-feira, mas precisamos dos pontos, precisamos voltar rapidamente ao nosso caminho. Estamos trabalhando essa semana, uma semana mais longa do que o normal, mas estamos trabalhando, estamos focados naquilo que precisamos fazer, usar aquilo que a gente durante o ano todo tem feito, a força da nossa casa, a força dos nossos adeptos, conseguir um bom jogo, uma boa vitória e voltar aos pontos. Muito cansativo, muito duro, muito trabalhoso, mas muito prazeroso. Temos feito bons jogos, melhor ultimamente dentro de casa do que propriamente fora, mas temos toda a intenção de segunda-feira voltar aos bons resultados. A gente sabe que nesse final de campeonato os detalhes contam muito, e a gente tem trabalhado muito nisso para que não falte nada e que a gente consiga um bom jogo, mas acima de tudo um bom resultado que para as nossas contas são fundamentais. Desde o início foi o nosso objetivo andar sempre ali na primeira metade da tabela. Graças a Deus, com muito esforço, com muita dedicação, conseguimos sempre. Estamos em uma posição e queremos ficar nela, mas dá muito trabalho, dá muito trabalho, dá uma proposta nova, inovadora a nível de Portugal para um Rioave, para um clube da dimensão do Rioave. Mas sabemos que, independentemente disso, nós temos mais cinco jogos, tem essa ponta final do campeonato, a gente tem que trabalhar ainda mais, como eu falei antes, a questão dos detalhes, ser mais rigoroso naquilo que temos feito, aprimorar o que fizemos bem, melhorar aquilo que não foi feito de bom nos últimos jogos, porque só assim a gente consegue continuar o trajeto que foi iniciado lá em agosto para que agora, no final, a gente consiga colher os louros. Se for quinto lugar, se for Liga Europa, se não for, enfim. A gente quer fazer bem, quer fazer como treina, melhor do que foi feito no último jogo, porque estamos jogando em casa, temos o apoio dos nossos adeptos e precisamos dos pontos. Acho que, independente da qualidade, independente do trabalho, da dedicação, o que alimenta mesmo são os resultados e a gente quer voltar aos bons resultados. O campeonato está reído, está aparelho, tem boas equipas que estão ali em cima, os quatro estão num nível diferente dos outros. Tem um leque de clubes que estão naquela zona ali de quinto lugar, de sexto lugar. E também vemos boas equipas lutando lá embaixo. Acho que o campeonato está bem competitivo, está interessante. E, independente dos lugares onde estão, está tudo ali brigando. Acho que não tem nenhuma equipa que está jogando por jogar. Está todo mundo querendo alguma coisa, está querendo buscar alguma coisa. E nós estamos inseridos nessa luta e queremos ficar nela até o fim. E, no final, sim, vendo tudo o que fizemos, fazer um apanhado de tudo o que foi feito e comemorar um feito histórico para o clube. Porque essa temporada em si tem sido produtiva, tem sido positiva para o clube. Acho que os juavistas têm que estar muito satisfeitos com o que foi feito. Obviamente, sabendo que poderíamos ter feito melhor aqui e acolá. Mas está sendo uma temporada muito boa e acho que quem vem aqui ao nosso estádio ver os nossos jogos sai satisfeito porque temos feito bons jogos. Olá, amigos juavistas. Estou aqui para fazer um pedido para vocês. Segunda-feira nós temos um jogo muito, muito importante contra um adversário duro de se bater. Mas só com a ajuda de vocês é que a gente vai ser mais forte, vai fazer tudo para conseguir a vitória. Sabemos que não é um dia muito apelativo. As pessoas dizem que estamos na primavera, mas ainda tem tempos de inverno. Mas contamos com vocês, assim como vocês nos deram aquela força em Guimarães e em tantos outros lugares. Sabemos que somos mais fortes quando estamos todos juntos. E segunda-feira é um jogo que precisamos muito do carinho de vocês, do apoio de vocês para poder ser mais forte e para poder levar de vencido esse adversário tão duro. Um grande abraço. Até segunda. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura